Oi pessoal, tudo bom? Então, olha só, hoje a gente vai fazer uma arte floral, tá? Um cartãozinho que dá pra vocês enquadrarem. Na verdade, eu quero ver se a gente faz uma série deles, né? Com diferentes cores, vários vídeos, claro, mas com uma técnica meio diferente, tá? Que eu aprendi e eu quero passar pra vocês. Então, vamos lá? Olha só, eu vou pegar, primeira coisa, molhar bem aqui meu pincel, né? Na cor vermelha, quero fazer vermelho, bem, 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 bastante chica. Tá? Peguei um pincel Cotman Redondo, número 6. Aí agora eu vou pegar esse aqui, Cotman Redondo, número 2. Pra pegar a tinta. E eu vou colocar aqui, ó, 3 pontos com tinta, bem encharcadinho, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pincel número 6, bem limpinho, só com água. E vou, ó, puxar, ó, puxar essa tinta que tá acumulada. Eu posso deixar bem dissolvido. Esse método é legal, você não precisa prender a folha, porque a gente não vai ficar encharcando de água o trabalho. E também é legal, porque você consegue, ó, eu tô usando bem a parte lateral aqui do pincel. Porque você consegue ir virando, tá? A folha. Não pode dar uma dissolvida aqui, ó. Tá? E agora eu vou continuar. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó, mais uma gota aqui. Aqui um pouquinho, uma menorzinha aqui, que eu vou até ter que puxar com esse aqui. Então, vamos lá. Trago aqui com a extensão dele, né, com a lateralzinha dele, ó. Aí você faz do jeito que você gostar. Se você preferir juntar as pétalas, ok? Se você quer deixar um espaço entre elas também, ó. Vou colocar um pouquinho mais. E agora aqui, ó, eu vou puxar com esse, porque ficou bem justo. E agora a gente dá uma olhadinha, vamos ver como é que tá essa proporção, né, das coisas. Vamos ver aqui. Tem que dar uma esticada aqui. Tá? E eu vou aproveitar, enquanto tá molhado, pra colocar um pouco de sépia. Não sou de usar muito sépia, pessoal. Como isso aqui é um quadrinho, ó, cuidado sempre com essas gotinhas que se formam. Como isso aqui é um quadrinho bem informal, então eu vou aproveitar pra usar essa cor que veio, né, já que tá aqui. Vamos lá, tá? Ó, tá bom? Então, usei. Vamos partir pra segunda flor. Vamos lá, vamos fazer ainda com... Fazer uma outra também com vermelho. É simples. Não é pra ser complicado esse trabalho, tá bom? Então, realmente, é isso que a gente tem pra fazer. Colocar a gotinha e puxar. Posso, igual, e fiz ali, dar uma dissolvida no final da pétala, né, antes que seque. Ó, então vamos lá. Agora, o pincel limpo e com água e eu puxo. Posso colocar mais pétalas aqui, do jeito que você gostar. Mais uma vez, eu vou puxar. Agora, vamos voltar aqui com a ideia do sépia. A única coisa é que essa cor, quando ela seca, ela seca um pouco opaca, na minha opinião. Mas, ok. Fica até bastante interessante. E aí a gente vem e coloca as sementinhas do miolinho. Nessa hora, eu posso dar uma verificada aqui, ó. Acho que aqui podia vir um pouco mais, pra ter uma proporção um pouquinho mais agradável. Então, vamos colocar mais uma, vamos mudar a cor, vamos pra cá. Olha, eu gostaria de fazer um tom meio neutro. Um tom de ocre. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui o ocre. Vamos fazer ela por aqui. Ó, o pincel limpinho. A gente puxa. Já vi que aqui, muito claro. A gente vai ter que colocar uma segunda vez. Aproveitar enquanto tá molhado, né? Pra fazer. E vamos puxar. O pigmento é bem, 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 bem leve. Bem diferente de um vermelho, que a hora que você coloca, ele se espalha na mesma hora. Eu vou deixar secar um pouco, porque se a gente colocar agora o miolinho, vai ser um problema aqui. Então, vamos colocar uma outra flor. Por ela aqui. Vamos ver. Agora, com isso, mais o ocre. Vamos limpar. Colocar de novo a tinta em pingos. Agora, vamos reforçar a cor. É bem suave mesmo esse trabalho. Super bonitinho. Ó, agora eu vou entrar com o sep aqui. E aqui, mesma coisa. Tenso mesmo. De propósito. Não é acidental. Realmente pra contrastar. E agora, pessoal, eu vou puxar os galhos pra ver se tá bom. Vamos lá. Se tá bom, por enquanto, se eu quero fazer alguma outra flor. Então, vamos lá. Se é melhor sair daqui. E aí, vamos lá. Falei pra vocês que eu ia colocar o pó. Vamos lá. Eu rapidinho. Pegar aqui o vermelho. Tá super tranquilo. Agora, vamos só colocar o mirrolinho aqui. Olha que bonitinho o nosso quadrinho. Praticamente pronto. A gente vai fazer outros usando essa mesma técnica com outras cores. Pra você poder fazer uma moldurinha. Pra você poder fazer uma moldurinha. Enfim. Aquilo que você quiser. Né? Que fica super bonitinho. Pode também fazer alguns detalhes em dourado com aquarela metálica. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vou fazer. Vou pegar aqui. Essa aquarela eu comprei no site da Pristidive. Tá? A gente pode dar alguns detalhezinhos douradinhos. Mal vai aparecer aí no vídeo. Mas aqui pra mim é super bonitinho. Como um detalhezinho final do nosso quadrinho. Tá? Super bonitinho. Super bonitinho mesmo. Eu, quando gosto, gosto. E me empolga essa coisa do dourado. Porque eu acho tão bonitinho. É meio que, tipo, você pode enfeitar do jeito que você quiser. Eu tô aqui jogando um pouquinho nos galhos. Tá vendo? Pode fazer. Ó, que lindo. Porque como ela aquarela, ela não cobre. Ela só dá um brilho. Agora que eu me empolguei mesmo. Mas é uma camadinha bem leve, bem aguadinha, do douradinho. E eu tô passando bem correndo, pessoal, pra não tirar a tinta que a gente acabou de passar. Tá? Bem pouquinho mesmo. Só pra fazer um charme. Então, tá aqui. Nosso cartãozinho. Feito com pinguinhos. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Deixa aqui comentários, sugestões e dúvidas. Que eu vou ter o maior prazer de responder. Tá bom, pessoal? Super obrigada por hoje. E até o próximo vídeo.